Música Socoístas do Ciate e do Samu foram acionados para atender a vítimas de um acidente ocorrido por volta das 13h30min de ontem na PI-483, na comunidade de linha Gaúcha em Francisco Beltrão. O condutor da motocicleta Honda CG125 com placas de Francisco Beltrão, Adelar Mendes Borges, sofreu ferimentos e foi encaminhado a casa hospitalar pelos socoístas. O motorista da caminhonete Nissan Frontier, também com placas de Francisco Beltrão e um Leonardo Berges, não se feriu.